Que seja feita a vontade de Deus em minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Esse dom, esse dom de viver na vontade de Deus, implica não apenas a graça de fazer perfeitamente a santa vontade de Deus, mas em viver plenamente uma só vontade, a vontade de Deus. Uma imersão da vontade humana que se fundirá com a santa e única vontade do Pai. O nosso Pai, o Pai da nossa família humana. Somos todos irmãos e precisamos viver em harmonia plena. Para isso, há uma ação do Espírito Santo que irá envolver todas as almas. Numa imersão e infusão com a santa vontade de Deus dentro de cada alma. Deus tem um dom para nós, um dom que todos nós seremos conectados como irmãos, unidos ao Pai. E a sua vontade irá reinar dentro de nós, pois iremos ouvi-lo dentro de cada um de nós. Ele irá nos instruir, nos guiar, nos firmar constantemente para vencermos todas as dificuldades de união com outros irmãos. Ele vai nos ajudar a ter as virtudes que são necessárias para vivermos uma fraternidade entre nós, que nunca se acabará. Que nada poderá nos deter de sermos os melhores filhos de um Pai que quer todos felizes, unidos, juntos. Acabou a divisão, acabou o individualismo. Acaba toda a maldade, toda a miséria, toda a tristeza acabará. E o nosso inimigo não poderá fazer mal a nenhum de nós. E Jesus diz com esse dom As criaturas, se essas possuíssem a minha vontade como vida delas, Imediatamente teriam-me reconhecido quando vim à terra, porque minha própria vontade teria revelado quem eu era para eles, de dentro para fora deles. Minha vontade na criatura é aquela mesma vontade divina que há em mim, quando estava aqui como homem e fiz tantas maravilhas para vocês. Imediatamente teriam se reconhecido e amado, e as criaturas teriam se aglomerado ao meu redor. Nem teriam sido capazes de se separarem de mim, reconhecendo-me, por baixo da minha semelhança com seus disfarces. Como a palavra eterna, aquele que tantos amou e se vestiu como um deles, Então, eu não teria necessidade de me manifestar e dizer quem eu era, mas minha vontade, residindo neles, teria me revelado a eles. Nem seria capaz de me esconder, mas em vez disso, tive que dizer quem eu era. E quantos não acreditaram em mim? Portanto, até que minha vontade reine nas criaturas dentro delas, Tudo fica vilado e escondido. Elas não me percebem. E para que essa vontade de Deus, então, se revele para nós, ser como já o é, o princípio e vida das nossas almas, Precisamos fazer uma grande imersão, um abandono, A vontade soberana do nosso Pai. Eis um apelo Que nós fazemos A você Que Deus faz a você Que Luísa Picarreta, Serva de Deus, Católica, Que recebeu os conhecimentos Sobre essa realidade, Sobre essa verdade do reino de Deus Dentro de cada ser humano, Ela vem para nos trazer essa verdade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Iremos apresentar a essa mulher, Tudo o que ela fez, E tudo o que ainda nós podemos fazer Com o material que ela nos deixou como herança. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau.